Eita M10, é por isso que eu digo, cabaré que eu não mando eu fecho, tudo mais, tudo mais, M10 Venci numa farra no meu cabaré, pode chegar cedo que não vai faltar mulher O uísque importado não pode faltar, no boteco do gordinho, M10 que vai mandar, rapaz Gordinho safado, diferente e saliente Meus amigos que vão chegar por aí, já tá tudo armado e esquematizado O sonho é bom, eu quero me divertir, chegou a ser bem, a festa vai rolar Meus amigos playboy, já estão antenados, meus amigos casados, só querem zoar Venci nas tops que eu arrumei, no meu cabaré, o gordinho é o rei Venci numa farra no meu cabaré, pode chegar cedo que não vai faltar mulher O uísque importado não pode faltar, aumenta o som de Jay que o gordinho já vai cantar Vamos embora bebê, vamos se desmantelar, no boteco do gordinho, as negrinha vai dançar Vamos embora bebê, vamos se desmantelar, no boteco do gordinho, M10 que vai mandar, rapaz Em nome de Nito da Verdura e Massa, Produções e Eventos, Eduardo Feistel Meus amigos que vão chegar por aí, já tá tudo armado e esquematizado O sonho é do bom, eu quero me divertir, chegou a ser bem, a festa vai rolar Meus amigos playboy, já estão antenados, meus amigos casados, só querem zoar Venci nas tops que eu arrumei, no meu cabaré, quem me desce é o rei Venci numa farra no meu cabaré, pode chegar cedo que não vai faltar mulher O whisky importado, não pode faltar, aumenta o som de Jay que o gordinho já vai tocar Vamos embora bebê, vamos se desmantelar, no boteco do gordinho, as negrinha vai dançar Vamos embora bebê, vamos se desmantelar, no boteco do gordinho Vamos embora bebê, vamos se desmantelar, M10 que vai mandar, rapaz O gordinho que vai cantar, vamos se embora bebê, vamos se desmantelar Faça pra lá, gordo safado Gordinho safado, diferente e saliente Eu não poderia tá feliz assim, só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vaia, nesse fim de tarde, toda essa vontade de você em mim E esse sorrisinho na sua cara eu sei, o que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixe à vontade, dá prioridade, tudo acontivado e deixa tudo em mim Eu sei, é forte imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver, chegar, querer, ficar sem nada Ser poderista em outro lugar, eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando aceitar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando aceitar E esse seu sorrisinho na sua cara eu sei, o que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixe à vontade, dá prioridade, toma contivado e deixa tudo em mim Eu sei, é forte imaginar a gente ser de alguém Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver, chegar, querer, ficar sem nada Se poderista em outro lugar, eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando aceitar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando aceitar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando aceitar Isso não é uma música, isso é uma canção Se eu voltar pra casa, eu não posso viver Tô aqui tão sozinho, tanta desilusão A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não Como fui magoar o meu grande amor Compo, por desqueceram, por quem me deu O Divaná 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 H menor Divaná Divaná É raro, é humano, foi que eu errei Mas o pé não foi feito, baguça me dá Eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar para tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divanar, divanar, H menor Divanar, amor Eu vou rever você, meu amor Amor, eu vou sentir você perto de mim Amor, eu vou rever você Divanar, divanar, H menor Divanar, divan Amor e eu pela cidade Saio com os amigos pra me distrair Você me ligou, diz que tá com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a mentir Hoje sem você, juro, tá tão difícil Mas brincar de amor, não dá desse jogo, tô fora Só me quer de paixada e quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eu já vou embora Então tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, você nunca me amou Amor, bom se ficar do que não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, você nunca me amou Amor, bom se ficar do que não quer sou eu Duvido encontrar um verdadeiro igual meu Amor, bom se ficar do que não quer Eu abraço meu parceiro, querendo VIP automóvel Amor, bom se ficar do que não quer Eu abraço a galera de capela, circuito do fluxo Em São Pedro, o gordinho safado tá chegando Já são outras horas e eu pela cidade Saio com os amigos pra me distrair Você me ligou, diz que só com saudade Quanta falsidade Vê se aprende a me ter Hoje em si você junta tão difícil Faz brincade, amor, não dá nesse jogo tô fora Só me quer de empaixada e quando é sexta-feira É barra e bebedeira Eu já vou embora Vindo tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, você nunca me amou Amor, bom se ficar do que não quer sou eu Vindo encontrar o verdadeiro igual meu Tchau, 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 agora acabou Eu te levando a sério, você nunca me amou Amor, bom se ficar do que não quer sou eu Vindo encontrar o verdadeiro igual meu Passa pra lá, com o desgraçado Repetam, louco É diferente e saliente O Ministério da Saúde diverte Fica em casa Chifre não é vacina Meu parceiro te erri Deveria ter passado algo em gel no peito E evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que viro Quando ela me traiu eu fiquei de cama Com o treco OTI Na de uma semana Doente de amor Vindo drama Com soro de 51 da veia Com injeção de conhaque De noite De manhã De tarde Me curei Da judiação que ela me fez O Coronavírus nunca me assustou O Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O Coronavírus nunca me assustou O Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior E ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei amor Se eu pego, caio na calçada Vem brilhado, a minha cabeça roda o meu coração Puxa, vem Comido de 51 na veia Com injeção de cunhaque, de noite, de manhã, de tarde Me curei, na judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Passa pra lá seu corno safado Repertório novo Corno safado Abração meu parceiro, terra, farmácia, internet, loginete, Sergipe, tamo junto Abração toda a galera da Kellogg Pizza, Maradona do Sergipe, tamo junto Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora o meu sentimento Se estiver em outro me custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi percado em tempo É raro uma vez É um ano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me liga E chorando pera e pera Nem por um milhão Nem por um milhão Mas se um dia você me liga E chorando pera e pera Nem por um milhão Nem por um milhão Puxa M10 Eita pra Sabe derrubar o bebê embriagado Caiu pelas calçadas Academia Jusfit Meu personal Neto Andrade, tamo junto Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora o meu sentimento Se estiver em outro me custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi percado em tempo É raro uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me liga E chorando pera e pera Nem por um milhão Nem por um milhão Mas se um dia você me liga E chorando pera e pera Nem por um milhão Nem por um milhão Repertório novo do Gordinho Mais um do meu parceiro Thierry Um abração meu parceiro Índio Gravações, tamo junto Um abração meu parceiro Francisco C3 Tamo junto Rebruncei no balcão Parcialmente autorizado Descansei o meu coração Apoiando ao concreto gelado Pedindo pro ração completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô implorando Eu tô implorando socorro Venha aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão com a condicionada E direção Perdoe o seu metrício Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com a condicionada E direção Perdoe o seu metrício Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Cê é batom inovado Vinha com o Gordinho safado O time de 10 Um abração meu parceiro Ramon Divulgações de Itabaiana Tamo junto Pedindo pro ração Completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô implorando Socorro Venha aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completão com a condicionada E direção Perdoe o seu metrício Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Com seu HB20 2015 Completão com a condicionada E direção Perdoe o seu metrício Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama Me leva pra sua cama Ei, time 10 Se saudade matar Eu vou morrer e embriagar Vou abraçar meu parceiro Luizinho C10 Tamo junto Pra todos os cachaceiros do meu Brasil Galera de São Paulo Meu amigo Murilo Soares Dentinho da Sete do João Vito O gordinho safado tá chegando Popa Meu Deus Meu Deus Como eu quero essa mulher pra mim Vou renovar até o fim Essas modas se não sabe conquistar Me apaixonei só me tem de olhar Quando eu quero algo Eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Chama e vai Ai, meu amor Quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabelo a pés Mas se queres viajar Já não vou voltar Chama e vai Ai, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabelo a pés Por você eu faço tudo Só pra te amar Vai, mulher Respeita, rapaz O abração Toda a galera Do espetinho Toma Ele trabalhando Tomo João O abração Toda a galera Do açaí Que delícia Organização Minha amiguinha Teu Meu Deus Como eu quero essa mulher pra mim Como ela Vou Até o fim Essa nordestina Sabe conquistar Minha paixão Dei somente Teu olhar Quando eu quero algo Eu vou além Não me interessa Ninguém Sou menor que o país M10 Ai, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabelo a pés Por você eu largo Tudo Só pra te amar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ux, a catches Deve estar muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chegue aos pés da nossa história Mas eu achei que ele fez, o que cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no VivaVoz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Já mais um do coração, pois o coração apaixonado, você pode se machucar, bebê Eu sou mais um amor comum, que não chegue aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez, o que cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no VivaVoz, ouvindo você falar de nós Ela falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá É o seu encanto que me encanta tanto Você nem sabe o quanto que eu te desejo Choro de amor em meus olhos vermelhos Me olho no espelho e é você que vê A água do seu beijo me faz fortumar Até parece uma essa magia louca Respiro com seu ar, me aqueço com seu corpo Morrendo eu vou aos poucos, céu da tua dor Mesmo esse andão sinto e quero te levar Quero saber certo o que me aconteceu Sinto o que você sente, o que eu sinto contigo Troco o meu sentimento pelo beijo seu Em meus pensamentos quero te levar Fico imaginando só eu e você Você me diz que sim, que eu te digo aceito E faço do seu jeito tudo acontecer Passo com você uma noite apenas Trata esse tema essa nossa história Eu sou o seu ator e não sei a atriz Vamos ser felizes o momento é agora Quero ir embora então me te levar Se só quer ficar, que eu fique comigo Sou seu segurança, trago esperança Tenho as alianças pra casar com ti Eita meu raqueiro Repertório pra tomar caixa em casa Buscando meu parceiro Zé Baqueiro Estilizado Lourinho safado, diferente e saliente Um abração meu parceiro Neivag Baque de baqueijada, cunha menês Amor está na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro gordinho Volta, que eu estou sofrendo Volta, te dou amor que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar Na minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva do que mais saber Morina, me escuta e eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta, sei minha metade Volta, volta pro gordinho Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdeu o amor que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva do que mais saber Morina, me escuta e eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta, sei minha metade Passa pra lá Passa pra lá, seu corno desgraçado Passa pra lá, seu corno desgraçado Quando a saudade Quando a saudade aperta Eu ligo pra meu bem e querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Oi coração Estou se embriagando O abração é a galera da Casa da Carne São Mateus Em Itabaiana Tomo junto Eu tenho que viajar Trabalho é longe de você Quando a saudade aperta Eu ligo pra meu bem e querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Estou nas mãos de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Tudo vai dar certo com certeza Isso vai me guiar Eu sou todo meu Brasil Vou dar abração Meu parceiro Meu irmão do Tcha 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 Cara demais Eu tô todo junto Não faz eu sofrer desse jeito Eu te amo Eu te amo Mozão Mozão O M10 Quero lhe falar uma história amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado, em casa trancado Me bota a coleira, me põe pra dormir Me faz um carinho, com todo jeitinho Aí já fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo, que estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo, que estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo Nessa ilusão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Sabe aqueles momentos Que a gente tá na safadeza Ai filho É um bate bate Ahahahahahah Ahahahahahah Oh minha miura Ahahahah 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 Confesso que estou Apaixonado Ahahahah Para com a minha paixão Mas você é meu remédio Para com a minha paixão Parece que você não tá beijando como eu queria beijar Não tá aproveitando como eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, começou a me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminhas E você falava e falava quietinha É isso que cê chama de voltar por cima Cê deu, foi, 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 foi Você arrumou, cadê o menor que eu que você arrumou Cadê suas amizades e dos seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta pro cima Cê deu, foi a volta pro baixo amor Cadê o menor que eu que você arrumou Cadê o menor que eu que você arrumou Rodou ou não achou Cê deu, foi a volta pro baixo amor Cadê o menor que eu que você arrumou Cadê o menor que eu que você arrumou Rodou ou não achou Rodou No sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de show bem topo Será se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo O nome atende e eu só bico o bico Aí eu ligo, 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 ligo O nome atende e eu só bico o bico Eu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de show bem topo Será se eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo O nome atende e eu só bico o bico Aí eu ligo, 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 ligo O nome atende e eu só bico o bico Puxa, ligo, 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 l Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Se saudade e maçã eu vou morrer em brilhante, me der Gordinho, safado, diferente, eu e o sabiente Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro Abandonado, jogado no meu fio Tá osso sem você, tá osso, do calor faz frio Minha alegria sumiu, sem minha costelinha Sem dormir de conchinha, sem meu bebê Por Deus, Ave Maria É má de noite e dia, é muita covardia Eu te ligar sem não atender, cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco nheco Do nosso nheco 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 Do nosso nheco 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 Tô com saudade do nosso nheco 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 Do nosso nheco 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 Tô com saudade do nosso nheco 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 Abra a bala do sonho, arranca a tampa do litro que eu quero beber Galera de Aracaju, meu parceiro Júlio J.A.I.C. Tá osso sem você, tá osso, tô que nem cachorro Abandonado, jogado no meu fio Tá osso sem você, tá osso Minha alegria sumiu, sem minha cortelinha Sem dormir de conchinha, sem meu bebê Por Deus, Ave Maria É mais de noite e de dia, é muita covadeira Eu te ligar sem notar, você tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco, se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso nheco nheco Do nosso nheco 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 Tô com saudade do nosso nheco 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 Do nosso nheco 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 Tô com saudade do nosso nheco nheco Gordinho safado, diferente e saliente O abração meu parceiro reio, paredinho aqui é o paredão Venha com o gordinho safado, é diferente e saliente Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando bala prazão vento, sem sentimento pra me machucar Eu tô valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você vai me agradecer quando você voltar Puxa e me dá Se é pra cair pelas calçadas, então tome de cachaça com o safado E foi jogando bala prazão vento, sem sentimento pra me machucar Eu tô valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando você voltar Se saudade matar, eu vou morrer embriagado, mené É diferente e saliente No começo até nos meses de amor Não era pra passar do beijo, mas só sou E amanheceu Ter você acordando do meu lado Foi estranho No calor da trânsula escapar da minha boca Uma frase vergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho O medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai mais sumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Doe demais se vê feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Sumi ou me assume Sumi ou me assume Bora Zé, 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 Zé Puxa, M10 Foi estranho No calor da trânsula escapar da minha boca Uma frase vergonhada saiu, eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Se tinha medo misturado com prazer Mas foi naquela hora que eu vi que você Nunca vai mais sumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo, dividir seu beijo e seu coração E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Doe demais se vê feliz na rua E ter que engolir o meu ciúme Sumi ou me assume Sumi ou me assume Sumi ou me assume Eu não quero dê-me Eu não quero dê-me Mas foi estranho E até a próxima Só não quero dê Semi ou me new E ter que engolir o meu ciúme E tem tempo Contra B Segunda Eu não quero de Me Sync